Nunca Imaginei Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção que senti com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinhos por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Carinhos por amor Paixão por paixão Carinhos por amor Carinhos por amor Carinhos por amor Legenda Adriana Zanotto